Não é fácil resistir a toda essa beleza E deixar de se envolver, se apaixonar É luz em flor, limão em mel, chuva a imagem mística do céu Que milagre eu sempre quis, o afão sutil dos seus carinhos O seu balanço, o som da seu perfume Não é fácil resistir ao presente que a felicidade vai me dando Pra sempre Let me love you now Que a tristeza vai embora Let me love you now Que eu te quero tanto agora She's a samba when she dances She's so intoxicating She lays her body on the sand for me to see I watch her flower, feel her breathing A tender sight, my heart is beating Changing waves, summer seas, she's hip and shell She's everything to me Softly breeze, soothing breath of life I take this way, we can't resist her Samba, tia, samba, tia Let me love you now Let me love you now Que a tristeza vai embora Let me love you now Que a tristeza vai embora Stands out loud Stands out loud And I can't walk you now To be with you Put in breath T такого Let me love you now Micoa Bet in bye Obrigado.